Boas malta, sejam bem-vindos à série de Pro Clubs da Luna Galaxy, com o objetivo de chegar às 100 vitórias em 100 jogos. Mas, se perdermos, a série acaba. A equipa é constituída por mim, pelo Marcos U, pelo Odey Fernandes, pelo Armando e pelo Godwin. Bora lá, ouvir como é que esta série corre. Tinha rumo, está aí. Uh, eu só sou antes. Olha, eu só vejo alguém a jogar muito na pulsaria, digo já que está alixado. E puto, nem vejo o meu boneco. Agora, agora. O melhor, mano, já da qualidade. X? Vai, esforço. Olha, olha. Já está. É, gá. Já estão na meta, mano. Estamos na meta. E aí, o Marcos ganhou. Andou tóxico, andou tóxico, andou tóxico. Meta-a logo aí. Não, estou só lá de estar bem. Oh, Fernandes, Fernandes. X, X, X. Mano, a minha é trafuma. Está X. E aí, lagou, 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 lagou o Fernandes. Lagou o Fernandes, mano. Não, 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 não. Que situação. Não deis aí, não deis aí no X. Eu não estou a ver isto, mano. Isso. Não é? É. Nem me parecia, como o outro central era, estava apagado. Mano, já está. Ai, olha, mano. Estou jogando a bola. Ai, já vai. Mano, eu dei bola. Eu estou a ver, mano. Tenho que... Ai, eu vou eu no replay. Quando eu vou eu no replay, que eu dei bola, mano. Olha, se eu vejo alguém a jogar muito na fuçaria, digo já que está lixado. Ai, ai. Ai, ai, ai. Controle. Isso, isso. Que é o Kymus. Ah, é o bot. Olha, mano, joga aqui embaixo que eu cruzo. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu estava a imaginar que ia vir me forçar essa bola. Já está. Já está. Puta-se. Olha, deu a verdade. Bora, entra. Espera aí, eu vou entrar no jogo futsal. Não vais entrar no jogo futsal. Não, eu não vou entrar. Só estou a ver os MS aqui, se está a coisa da mão. Este tem pinta. Este jogo, atenção. Controla bem a profundidade. Está bem eu falar. Esta defesa está a dormir, mano. Eu acho que é o bot que meteu em jogo. O bot que meteu em jogo. Eu acho que é o bot que meteu em jogo. Eu estou já a pegar a referência. Penalti. Ok. É a hora que manda bater? Não, eu vou dar um central. Vai lá, vai lá. Será que marcam para o meu gol? É só surtar na baliza. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Este final, tio. Ai, és mesmo tóxico a celebrar. Top. Olha o Kim. Ai, Kim, coitado. Tem uma bola de arroz. Tem uma bola de arroz. Eu realmente não falo. Se eu falo, estou em problemas. Se eu falo, estou em problemas. Não falo. Tem uma bola de arroz. É só fazer, mano. Muito bem trabalhado Joga mais com o outro Eeeeeeeeeee Não mano, meu boneco é mais da lente mano Eeeeeeeeeee Nós temos que acabar já mano O que temos que fazer? Temos é de fazer um ataque Está lá, está lá Aí já está Ah, guarda-games agora ele também te vê Vai para trás Vai para trás X Vocês aí à frente têm que trabalhar Eeeeeeeeeee Tive trabalhado Opa, defesa é que está a comprometer Nós também não temos muito gringo, vem aqui a defender Eiaia, opa, reforços novos Olha estamos a... Ui 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 Olha este jogador Eish Eiaia Eiaia Estão a fazer trabalho na frente Isto tem que ser mais, temos que trabalhar para o Race Quit Eiii Superizar-se Galá Põe da alheita Ui 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 ana-boma Meus Deus 調